Jesus Quero entrar em Tua presença, viver em santidade, mexer no Teu Espírito, Senhor Quero ter experiência, ter mais intimidade, mergulhar no Teu rio, eu vou Quero entrar em Tua presença, viver em santidade, mexer no Teu Espírito, Senhor Quero ter experiência, ter mais intimidade, mergulhar no Teu rio, eu vou Eu vou, vou mergulhar Eu vou, vou mergulhar Eu vou, vou mergulhar Eu vou, vou mergulhar Quero entrar em Tua presença, viver em santidade, mexer no Teu Espírito, Senhor Quero ter experiência, ter mais intimidade, mergulhar no Teu rio, eu vou Quero entrar em Tua presença, viver em santidade, mexer no Teu Espírito, Senhor Quero ter experiência, ter mais intimidade, mergulhar no Teu rio, eu vou Eu vou, vou mergulhar Eu vou, vou mergulhar no Rio do Senhor Eu vou, vou mergulhar 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 Eu vou Eu vou, vou mergulhar 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 no rio do Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou mergulhar Eu vou, vou mergulhar Glória a Deus Aleluia